Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, começando mais um mês, mais um mês, hoje é dia 2 de março de 2020, este é o mês delas, e a semana delas também, a semana da mulher, é o mês das mulheres, viu, Josué Silva, o pessoal aí em cima. Olha, tem que tomar muito cuidado, viu, quando você desobedecer uma ordem da sua esposa aí na sua casa, porque são elas que mandam na gente, né, é, a gente não pode deixar passar batido isso, ó, que não sei o que tem, que nós somos o chefe da casa, mas quando elas ordenam que a gente faça algo, ah, se você não fizer, pelo menos lá em casa, se eu não fizer, o coro come, é, o coro come. Vamos lá, hoje você vai participar aqui com o Nilson Araújo, através do 997-82-4426, é o WhatsApp, esse é o número onde você envia aqui suas sugestões e reportagens, 997-82-4426, e também pode enviar áudios, vídeos aqui pro WhatsApp, tá bom? Fica à vontade, vai se inscrevendo também no canal, vamos compartilhar o programa de hoje, se inscreva, clique aí no gostei, ative o sininho, pra que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos, novos programas. Olha, quando a gente entra no ar, já aciona você, já avisa você, já alerta você que nós estamos no ar, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, vamos que vamos, que o mês só tá começando. E olha, vou começar aqui com prestação de serviço, hoje, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste está informando que a Rua João Lino, ali no centro da cidade, próximo à antiga biblioteca, entre as ruas Santa Bárbara e também Dona Margarida, ali o trecho em frente à antiga biblioteca e o Museu da Migração, será interditada a partir de hoje, né? Para as obras do novo centro de memória. Então, muita atenção, trânsito interditado ali na região do centro, na Rua João Lino, o novo centro de memória de Santa Bárbara do Oeste, que será responsável por abrigar documentos e objetos também que contam a história do município barbarensse. Fechou? Então tá aí, fica assim combinado. E também mais prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias. Hoje, segunda-feira, começa, atenção, a entrega da Declaração do Imposto de Renda, IR 2020, com base de 2019. Começa então hoje, segunda-feira, dia 2 de março, o contribuinte que fizer o envio com antecedência tem vantagens, sim, tem vantagens em relação aos que preferem deixar para a última hora, já que tem chance de receber a restituição já nos primeiros lotes. Neste ano, gente, o prazo para a entrega da declaração se estenderá até o dia 30 de abril. E deve, quem deve declarar o IR neste ano é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil. Olha, isso me fez lembrar também a biometria obrigatória, né, produção? A biometria obrigatória vai até maio, mas não deixe para a última hora, né? Vai fazer igual o Imposto de Renda, vai deixar lá para o dia 30, aí não dá tempo, aí você corre o risco de pagar a multa, então não deixe para a última hora, não. Tá bom? Tá certo? Olha, a gente vai falar sobre o caso do rapaz que está desaparecido ainda, não tem notícias, o motoboy, o Jair Salles, a família ainda busca informações, a polícia também busca pistas do paradeiro deste jovem já há quase um mês desaparecido. Ele desapareceu no dia 6 de fevereiro, por volta das duas e meia da tarde e até agora nada, minha gente, até agora nada. E a gente fica muito preocupado com uma situação dessa. Se nós ficamos preocupados, imagina, então a família, a esposa que falou com a gente em reportagem, os filhos, ele tem três filhos. Ele trabalhava em Americana, num restaurante de café, ali na Avenida Silo, mora aqui no bairro Bolon, família daqui de Santa Bárbara do Oeste, e agora é só que ele não deu notícia. Ele fez o fechamento, que ele era motoboy lá, ele fez o fechamento das entregas, duas e meia da tarde naquele dia, saiu, falou até amanhã. Só que daí não teve mais notícias. A última conversa que se sabe que tem dele foi pelo WhatsApp, às 18 horas daquele dia, com o primo. Só que a partir daí as mensagens não foram mais respondidas. Ele estava com tênis branco e cinza, calça jeans, clara e uma camiseta escura. Então quem tiver informações, entre em contato através do 995-269845. O Jair Salles, esse que aparece aqui no fundo, no nosso telão. Então a gente está aqui divulgando, falando. Se você ouviu, ainda não foram divulgadas imagens. É difícil até para a polícia rastrear, fazer o roteiro ali, da saída dele desta lanchoneta de café e o possível trajeto até lá na cidade de Jardim. Fica difícil porque ele estava com uma moto. A moto também não apareceu, não tem notícias desta moto que o Jair Salles usava para trabalhar. Então todo mundo já teve até o arrastão num sábado e já quase dois meses desse desaparecimento. Então a gente também ajuda aqui com esta divulgação, esta prestação de serviço para que eu possa encontrar aqui ele são e salvo. Tá bom? Bom, vamos falar de coisa boa para você que quer investir. Vestido em terras, vestir em áreas, terreno. Olha, algo que não desvaloriza nunca. Você que compra um terreno, compra aí um lote, isso aí você só tem a ganhar, não é isso? Então preste atenção que eu vou com esse recadinho aqui para você. Fala para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo, é pertinho de Ribeirão Preto, com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul, loteamentos, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, você vai ligar no telefone que eu vou passar já já, mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você, invista em terrenos, porque é algo que não desvaloriza. E tem mais, transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa com toda comodidade, mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818778. É o WhatsApp repetindo. O DDD é 19-989-818778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar, porque é um negócio bom para você e para a sua família. Tá aí, né? Opa! Vamos lá, estamos de volta aqui então. Vamos lá com as notícias. Teve um carro que ele capotou e caiu dentro de um córrego. Foi lá na cidade americana. Meu Deus! É, seis ocupantes. É isso? A informação que eu tenho? Seis ocupantes. É, um carro com seis jovens capotou, caiu dentro do córrego do parque. O córrego do parque é o córrego que divide ali a Avenida Brasil em americana. É o pessoal, o corpo de bombeiros, olha aí, ó. É, populares ajudando. Esse pessoal tá vivo, hã? Conseguiu sair bem. Foi um milagre. Olha aí. Hã? Gente do céu! O acidente ocorreu às três e meia da madrugada. Três e meia da madrugada. E é um horário onde não se tem muito movimento, né? Você percebe? Olha lá, é a moça. Moça sendo carregada aí por populares. Pessoal viu que o carro perdeu o controle e desceram lá embaixo. Entraram lá no... Desceram lá e... Obrigado ao Lucas, a Neto, que enviou esse vídeo pra gente, né? E foram socorrer. Desceram lá no córrego. Entraram no córrego e salvaram lá esses seis jovens. Eram quatro homens e duas mulheres. Você viu aí nas imagens uma das mulheres já sendo carregada por uma pessoa. Esses jovens tinham entre 18 anos e 25 anos. Eles tiveram ferimentos leves. O corpo de bombeiros esteve no local. O carro foi retirado. Ainda o corpo de bombeiros, a polícia, vai investigar aí o que aconteceu, o que ocasionou esse capotamento aí do carro que caiu no córrego. Ele descia a Rua Salvador, ali é a Rua Salvador, pra atravessar a Avenida Brasil. Olha aí, rapaz do céu. Esses daí nasceram de novo, pode falar, hein? Ah, nasceram de novo. Porque o carro capotou, ficou lá embaixo, olha aí, ó. Com as rodas pra cima. Seis pessoas dentro do carro, é isso mesmo? Seis pessoas. Olha aí, teve... Tem uma, duas, três, quatro ali. Se eu tô vendo ali, acho que é três, seis pessoas. Quase sete pessoas. Tem uma outra no cantinho ali, ó. Pra poder tirar as pessoas. Olha aí, pessoal aí não morreu. Então, por Deus, viu? Foi milagre. A moça sendo carregada, já é fora do sentido, né? E três e meia da tarde. Olha, tem que tomar muito cuidado com o trânsito brasileiro. Não só aqui na cidade. Aqui é considerada uma cidade grande, claro. É o interior de São Paulo, mas onde 200 mil habitantes. A americana tem 300 mil habitantes. Juntando, unindo as duas cidades. Aí dá quase meio milhão de habitantes. E onde você vê o trânsito, um trânsito carregado, difícil. Agora, na madrugada, três e meia, três e meia. Olha a sorte mesmo desse pessoal aí que foram socorridos. Imagina aí os pais, né? Tinha jovens de 18 e 25 anos. Imagina os pais desse pessoal aí, dessas vítimas. O que passou na cabeça dos pais? Meus filhos nasceram de novo. Bom, quero agradecer o seu carinho, né? A você que nos acompanha aqui no Jornal da TVSB Notícias. A você que está sempre nas nossas lives. A Avelina Abreu. Bom dia, Nilson Araújo. A Maria Souza. Cleusa Bento. Robert Leicodina também. Obrigado a vocês que todos os dias estão aqui ligadinhos no Jornal, levando informação pra você. notícia pra você aqui no Jornal da TVSB Notícias. Quero agradecer aqui ao Anderson Junque, que esteve à frente na semana passada, apresentando o Jornal da TVSB Notícias. Obrigado, Anderson. Valeu mesmo pelo apoio. E a gente vai que vai. E o lixo? A situação do lixo? Resolveu a situação do lixo? Olha, tô sabendo que ainda não, hein? Meu Deus, eu fiquei uma semaninha fora e ainda não resolveram a situação do lixo. É brincadeira, hein? Brincadeira. Essa adaptação dessa nova empresa tá demorando, hein? Tá demorando. Mas eu tô de olho. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Boa semana a todos. Até amanhã. E aí